Tudo estava igual como era antes, quase nada se notificou Acho que só eu mesmo mudei e voltei Eu voltei, agora pra ficar, porque aqui, aqui é meu lugar Eu voltei, pras coisas que eu deixei, eu voltei Eu voltei Fui abrindo a porta devagar, mas deixei a luz entrar primeiro Todo meu passado iluminei e entrei Meu retrato ainda na parede, meio amarelado pelo tempo Como a perguntar por onde andei, e eu falei Onde andei, não deu para ficar, porque aqui, aqui é meu lugar Eu voltei, pras coisas que eu deixei, eu voltei Eu voltei Eu voltei, agora pra ficar, porque aqui, aqui é meu lugar Eu voltei, pras coisas que eu deixei, eu voltei Sem saber depois de tanto tempo Se havia alguém à minha espera Passos indecisos, caminhei e parei Quando vi que dois braços abertos Me abraçaram como antigamente Tanto quis dizer e não falei E chorei Eu voltei, agora pra ficar, porque aqui, aqui é meu lugar Eu voltei, pras coisas que eu deixei, eu voltei Eu voltei, agora pra ficar, porque aqui, aqui é meu lugar Eu voltei, pras coisas que eu deixei, eu voltei Eu voltei Eu parei em frente ao portão Mais de 20 anos de estrada Os Titãs também participam deste Adeus a 2005 Agora são 11 horas e...